Olá, tudo bem? Hoje é sábado, dia 26 do 3 de 2022. Nós estamos aqui, uma vez mais, pensando e refletindo sobre o livro de Mateus. Hoje nossa leitura está no capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, nos versículos 31 e 32. Capítulo 13, versículos 31 e 32. Diz assim, Nós estamos refletindo sobre o livro de Mateus e hoje foi para mim uma luta escolher qual dos trechos. Eu ia refletir com vocês no capítulo 13 e eu tinha pensado muito em falar sobre a parábola do semeador, porque ela toma bastante espaço do capítulo e ela tem reflexões e implicações teológicas muito sérias. Mas, de alguma forma, a parábola do semeador estava me incomodando aqui e aí eu resolvi trazê-la. E o ponto aqui de reflexão é que nós não devemos desprezar o início que às vezes parece simples e pequeno daquilo que a parábola do semeador, porque ele vai trabalhar para a maturação e maturidade do que ele está fazendo. A gente havia tratado no capítulo 11, nós falamos na devocional do dia 25, que foi a de ontem, sobre a religiosidade do capítulo 11, não, desculpe, do capítulo 12, falando de Jesus ser o Senhor do sábado. E ele vai literalmente apontar problemas quando as pessoas têm uma postura meramente religiosa, ele vai falar dos fariseus. Mas aqui, Jesus vai continuar nas parábolas do capítulo 13, trazendo essa compreensão de que ele escolhe pessoas, que ele abre os olhos do entendimento, ele escolhe pessoas que ele traz clareza no coração, ele escolhe pessoas para que essas pessoas possam ter compreensão real da sua palavra. Não há como negar que na parábola do semeador está explícito ali que há um processo de escolha que o próprio Deus faz de se revelar para algumas pessoas, ao passo que para grande parte das pessoas ele não vai se revelar, porque elas estão com seu coração endurecido, porque elas estão com seu coração fechado para ouvir aquilo que ele fala. Ele vai falar no capítulo 13, no versículo 16, ele diz assim, Mas felizes são os olhos de vocês, porque vêm, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E no versículo 15, ele vai dizer assim, Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Jesus está apontando claramente aqui, que a religiosidade não estava simplesmente na figura dos fariseus. A religiosidade está em grande parte das pessoas, que no capítulo 13 é tratada como uma multidão, que simplesmente resolve não ouvi-lo, que fecha os olhos e não ouve. E, por outro lado, para os discípulos, ele começa um processo de revelação progressiva, de abertura progressiva do entendimento, para que eles compreendam a mensagem do Evangelho. E essa compreensão progressiva tem uma nuance tão interessante na parábola do grão de mostarda. No pensamento rabínico, a semente de mostarda era geralmente um proverbial para a pequeneza. Ela era tratada como alguma coisa que era... Todas as vezes que eu queria fazer uma menção, alguma coisa muito pequena, na verdade, não toda vez, mas era comum na cultura rabínica, quando alguém desejava fazer a menção de alguma coisa pequena, fazer menção à semente ou ao grão de mostarda. E, em comparação à minúscula semente, a árvore era grande o bastante para que as aves se abrigassem. Parece estranho a escolha de uma mostarda, até porque, mesmo que ela se transforme em uma árvore, ela não é uma árvore muito grande. Então, alguns analistas vão dizer que a ideia é que o reino é muito grande, mas a comparação com uma mostarda não seria a comparação mais apropriada para dar a noção de um reino muito grande. Mas o que o Carson fala sobre isso é muito interessante. O ponto é a união orgânica do pequeno início com o fim maduro. Nenhum judeu devoto duvidava da vinda do reino, nem que este seria vasto e glorioso. O que Jesus está ensinando ultrapassa isso. Ele está dizendo que há uma conexão básica entre os pequenos começos acontecendo sobre o seu ministério e o reino em sua glória futura. Embora a aparência inicial do reino possa parecer irrelevante, a minúscula semente leva a planta madura. Então, a ideia aqui é que uma minúscula semente que está sendo lançada no coração de um grupo pequeno de discípulos vai gerar algo maduro. Por isso, a comparação com o grão de mostarda e a árvore da mostarda. Comparativamente, a árvore da mostarda é muito maior do que o tamanho da semente. E organicamente ela cresce. Ela sai de algo muito pequeno, de uma pequena sementinha e se transforma organicamente, de maneira natural, em alguma coisa grande. Grande ao ponto dos pássaros poderem se abrigar debaixo dos seus ramos. Em essência, o que Jesus está dizendo é eu escolhi vocês para revelar esse pequeno começo do reino, mas ele vai amadurecer e ele vai alcançar proporcionalmente ao tamanho dessa semente uma maturidade indizível. E é isso que o reino alcançou. Nós estamos aqui falando de Cristo porque essa pequena semente que foi lançada lá no coração dos discípulos ela gerou a árvore capaz de abrigar múltiplos pássaros embaixo dela. Então, não despreze a semente pequena que Jesus vai lançando no seu coração do conhecimento, do entendimento. Muitas vezes nós olhamos e não entendemos a Escritura. Fica complexo entender o Evangelho, às vezes. Nós temos dificuldade de entender o Evangelho do reino. Às vezes a gente acha que é o nosso braço e a nossa força. Às vezes a gente lê a Escritura e não consegue ter a compreensão clara dela. Mas não despreze a semente pequena desse Evangelho e desse reino que vai sendo lançado no seu coração e de maneira orgânica vai amadurecendo. Jesus está trabalhando no seu coração para produzir maturidade. Jesus está trabalhando no meu coração para produzir maturidade. Basta que a gente faça, como ele disse, assuma a responsabilidade de abrir o nosso coração e não ser como aqueles que ouvem, mas não escutam verdadeiramente. É interessante que na parábola do semeador, ele vai dizer de forma bastante interessante que aquele que ouve e entende vai ser transformado. Ele se revela e quer se revelar para nós e a gente precisa abrir o coração para que essa revelação aconteça. A nós tem sido dado conhecimento. Então vamos agradecer por esse conhecimento e vamos caminhar nele. Deus te abençoe. Deus te abençoe.